Oi pessoal, me chamo Letícia, sou proprietária da Loja Seve em Ripitanga. Trabalhamos com duas lojas, uma feminina e outra masculina. Para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre a loja, acessem a página no Facebook Loja Seve e no Instagram a gente está como Look para Ela para o Feminino e Look para Ele no Masculino. Apoie o nosso comércio local, eu moro aqui, eu compro aqui.